Olá a todos, eu sou o jornalista Matheus Larsan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Eu não sei muito bem como começar este vídeo de hoje, porque tem muita coisa acontecendo, e é muita coisa engraçada. Ainda bem que não é o meu seminário, ainda bem que não são as missões em que eu participo, porque eu tô olhando de fora. E é muito engraçado, muito engraçado. Então, antes de começar o vídeo, eu espero que vocês deixem o joinha nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e participe da nossa pré-venda, a compra do livro Excomulgado do Padre Joaquim Sanzariaga, a biografia do Padre Sanzariaga, esse sim, o Padre de verdade, que não fica dando esses problemas que a gente vê por aí hoje em dia. Mas, muito bem, indo aqui direto ao tema do vídeo, o que aconteceu é o seguinte, o reverendo Padre Luanguidoni, recém-ordenado, tem 24, 25, 26 dias, menos de um mês, ele não está mais na Sociedade Sacerdotal São José. Essa é a informação. Lembrando aqui que eu sou um jornalista e trabalho com fatos, tá bom? O fato é, Padre Luanguidoni não está mais na Sociedade Sacerdotal São José. Mateus, por quê? Por um lado, o Padre Guidoni diz que só irá se pronunciar quando chegar ao Brasil. Quando o Padre Guidoni chegará ao Brasil, esta semana. Por outro, de modo informal, de um jeito que, na linguagem coloquial, vazou, Dom Rodrigo e Padre Gilberto já estão se pronunciando. Ah, mas tem documento? Não tem. Nós temos áudios, áudios vazados, que nossa reportagem recebeu. Então, por um lado, o Padre Guidoni diz que só irá se pronunciar quando chegar ao Brasil, e por outro, o Dom Rodrigo da Silva e o Padre Gilberto já estão se pronunciando, dizendo que é desobediência, infiltração, loucura completa. Pois bem, para bem começar este vídeo, vamos ouvir os áudios de Dom Rodrigo da Silva e logo após, os áudios do Padre Gilberto Lima. Salve Maria Eugênio, Deus abençoe. Aqui é o Dom Rodrigo, tudo bem? É só para comentar sobre aquela questão da mensagem que você tinha me enviado, né? Então, eu liguei para o Padre, não é? E perguntei, né? Você está nesse grupo aí? Ele falou assim, estou. Eu comparto com eles, de fato, não é? Eu que criei todo esse problema e, bem, estou contra o Senhor, sempre tive ódio do Senhor, mas, não é? Preservei isso durante anos só para ser ordenado e agora vou embora, tenho o meu grupo, que é essa gente maluca, que vive criticando a todo mundo, a gente vai seguir condenando o Senhor, os padres que o Senhor ordenar, a gente vai estar sempre em contra do Senhor, ou seja, nós temos ódio do Senhor e da sua obra, não é? E vamos seguir assim, falando mal do Senhor, eu vou voltar para o Brasil, não vou estar no México, nem vou pertencer a nada e, ou seja, uma coisa assim, completamente louca, não é? E eu não sei se ele está desequilibrado ou com algum problema, não era assim, então, talvez deva ter mentido durante os anos, né? Ao menos para ser ordenado e aí, quando foi ordenado, agora quer falar bobagem, fazer vídeos contra a gente, todas essas coisas, não é? Então, infelizmente, eu tive que mandar embora, não tem como seguir, não é? Infelizmente. Bem, infelizmente, a gente só pensa o pior, não é? Porque a família dele também é de maçom, não é? De maçonaria, a família Guidoni, não é? O Matheus Lassan, esse parece que é de família judia, não é? Dizem também. E esse doutor Yuri também, que é de família maçônica, não é? Então, a gente fica, não é pensar mal, não é? Mas é algo a considerar, não é? Inclusive, o padre Luan, para você ter uma ideia, o padre Luan era satanista, e o que ele fez? Ele fez a abjuração a mesma que eu fiz. Então, para todos os efeitos, se a minha não vale, a dele também não vai valer, não vale, né? Então, ele continua excomungado. E, de fato, ele está excomungado por outras questões, né? Por ter escondido várias coisas, né? Para poder ser ordenado depois que ele se ordenou, aí foi se revelar quem, de fato, ele é. Isso gera uma excomunhão automática, né? Áudios impressionantes. Este vídeo também é uma defesa minha pessoa, já que eu fui mencionado. Eu, que nada tenho a ver com a Sociedade Sacerdotal São José, estou sendo implicado numa gran conspiração, conspiração, numa gran conspiração, sabe-se lá de que modo. Pois bem, o padre Luan Guidoni, como vocês estão vendo o print na tela agora, se pronunciou a respeito deste áudio em específico. P.S. Eu não me lembro de ter dito essas coisas ao bispo em nossa chamada hoje. Ainda bem que gravei a chamada. Voltando aqui para mim, então, simplesmente, o padre Luan Guidoni teve uma chamada com o bispo e anunciou, isso no dia de ontem, anunciou, que gravou a conversa com o D. Rodrigo da Silva. E hoje, dia 15 de abril, o padre Guidoni soltou um trecho do áudio gravado com o D. Rodrigo. Escutemos agora o áudio disponibilizado pelo reverendo Padre Guidoni no seu grupo de espiritualidade tradicional. Padre, a Deus, o que lhe importa isso? Ah, penso que se trata de mi sacerdócio, não, Monsenhor? Porque se eu estou unido a você, técnicamente, compactou de as mesmas ideias, não? E penso que tenho que dar contas de minha alma imortal a Deus em dia de juízo. Então, penso que não se trata de... a você não interessa nada. Monsenhor da Silva, perdóname, pero eu não sou como os modernistas que você tem ordenado. Eu um pouco o conozco a você e sei muito bem como é o tradicionalismo. Eu não sou um tipo que se importa somente com dinheiro, igrejas e caprichas, Monsenhor. Penso que a fé é importante. Se você não se preocupa com a fé, Monsenhor, é para que você se converta. Mas... Não é o problema da fé, padre. Explique a nós. Me parece, Monsenhor, porque você não interessa absolutamente nada. Você já se ouve, Monsenhor, de tudo que é isso? Padre, Darío... Que isso? Você vê qual é o problema da fé que você vê contra a fé? Há algum pecado que eu mandei, padre, a fazer contra a fé? Ah, Monsenhor, se você quiser, eu poderia começar do ponto mais simples. Você, Monsenhor, há ordenado dos sacerdotes Diretamente contra os argumentos de Monsenhor Dolan, padre Checada, sobre a formação de bons sacerdotes. E, diretamente, ordenou os tipos que sequer sabem dizer a missa. Ordenou, diretamente, pessoas escandalosas que fazem parte de sectas, como o padre Gilberto. Não tem a vigoração, não tem nada. E Holtz, Monsenhor da Silva, é um retardado mental. É o mínimo que eu posso dizer de este tipo, um escandaloso. E nós lhe advertimos muitas vezes, eu particularmente. E agora, se você não tem mais nada no Brasil, agradeça a você mesmo, Monsenhor. Você acha que mandar um modernista para as missões, Monsenhor, não é um problema da fé? Padre, Darío, me escuta bem? Sim, Monsenhor. Padre, é um pecado de fé receber os sacerdotes que querem sair do ponto sordo? Penso, Monsenhor, que se ouvida que você lhe deixou celebrando a missa seis meses? Monsenhor da Silva, não se aproveita da ignorância do Padre Darío que não sabe nossa história? Impressionante, não? Se ouvida, Monsenhor da Silva, que você permitiu ao Padre Routz que quedasse como um serivacantista dentro do modernismo, simulando os sacramentos porque tinha a plata de um casamento que queria ser ele? E você disse que sim, não é problema? Se ouvidou disso, Monsenhor? Se ouvidou disso, Monsenhor? Ah, sim, se ouvidou, se ouvidou. Monsenhor da Silva, Monsenhor da Silva, penso que você tem que considerar que Deus é misericordioso, mas é justiça. Monsenhor da Silva, você está dizendo coisas que não esperava que você dissesse? Eu pergunto a você, Monsenhor, quanto tempo o Padre Routz esteve dentro do nosso seminário estudando? Você não conhece a história do Padre Routz? Conozco, é um escandaloso, Monsenhor, conozco perfectamente. Mas pergunto novamente, Monsenhor, quantos dias quedou o Padre Routz dentro do seminário estudando? É uma pergunta muito simples, Monsenhor. Eu conozco o Padre Routz há dez anos. Precisamente? Monsenhor da Silva, você está indo diretamente contra aquilo que acredita Monsenhor Dolin, Padre Tcheká, de los sede vacantistas? Você lhe ordenou sim um dia de sacerdócio, Monsenhor? E você sabe que é um escandaloso? Você sabe que é um escandaloso? Vai me dizer que não? Eu recebi ao Padre Gilberto, ao Padre Routz e ao Padre Ángelo. Com o permissão de Monsenhor Dolin, você não sabe nada. Monsenhor Dolin estava vivo quando você recebeu ao Monsenhor Routz, Padre? Você sabe há quanto tempo eu platicava com o Padre Routz? Precisamente isso que se queda pior ainda a situação, porque você o conhece, sabe que desastre que é ele? Você não sabe das conversas que há entre os superiores. Não tem que meter-se nisso nessas decisões? Se não tenho que meter-se, Monsenhor, porque se faz o que quer, bem, se cada um faz o que quer, me volta ao Brasil, não. Padre Dario, está claro para você ou necessita algo mais? A única pergunta, Monsenhor, que você não me responde, é quantos dias estudou o Padre Routz dentro desse seminário? Eu não sei se você me escutiu bem na pergunta aqui, juízo. É, Monsenhor... Então, se você quer se informar mais do que está acontecendo, eu recomendo você entrar tanto na ULB, a União do Laicato Brasileiro, porque lá é a central de notícias do Laicato Católico do Brasil. E também, agora, num canal importante para a geopolítica sede-vacantista do Brasil, se é que podemos dizer assim, o canal de espiritualidade do Padre Luang Doni. Tem acontecido coisas muito interessantes e as informações estão vindo de lá. Agora, fazemos aqui algumas análises, dado o fato, quanto aos áudios disponibilizados. Primeiramente, Padre Guidoni foi expulso ou Padre Guidoni saiu da Sociedade Sacerdotal São José? Olha, até uma fiel, aí uma tal de Magali, ela disse que seria muito estranho que Dom Rodrigo ordenasse o Lã Guidoni faz 20 dias, para daqui uma ou duas semanas expulsar da sociedade. Então, isso não é uma coisa que faz sentido. Então, a teoria de que o Padre Guidoni foi expulso, não sei se faz sentido. Muito provavelmente, o Guidoni foi expulso depois que ele saiu. Ah, Larsan, mas por que o Guidoni saiu? Pergunta para o Padre Guidoni. O Guidoni diz que só irá se pronunciar quando chegar ao Brasil, que ocorrerá esta semana. Mas, nos áudios, Dom Rodrigo é muito enfático em dizer, ele saiu porque é o infiltrado do Larsan. Eu não sei de onde eu tiro essas coisas, é conspiração da cabeça de quem está desesperado por algum motivo, eu não sei bem porquê. Mas é infiltrado do Larsan, ele mentiu para mim esse tempo todo, ele não era assim, eu penso em estar num surto psicótico. Então, isso vai gerando, aqui é uma análise, vai gerando uma série de problemas para a sua excelência, Dom Rodrigo da Silva. Porque, veja bem, você ordenou um padre que não tem capacidade mental de ser um padre, que sofre surtos psicóticos? Então, mas é que eu não sabia. Você ficou sete anos com um seminarista no teu seminário e não percebeu que ele tinha surtos psicóticos? Então, no mínimo, uma imprudência, gigante. O que é contra o bispo? Uma coisa que é engraçada de todos esses áudios do padre Gilberto, do Dom Rodrigo da Silva, é que tudo que eles falam, acaba se voltando contra ele. Por exemplo, Dom Rodrigo vai e fala, então não queria falar nada, mas o Guidoni é de família maçônica, o Larsan é de família judaica, o Dr. Yuri, então isso é um problema. Você ordenou assim, porque ele não quis dizer com todas as letras, porque apesar de todos os acontecimentos, Dom Rodrigo não é uma pessoa estúpida totalmente. É um pouco, mas não é muito. Então, se ele diz assim, o Guidoni é maçom, excelência, então você ordenou uma maçom? Não, eu quis dizer que a família dele é maçom, entendeu? Então, me conhece meus pais, conhece minha família, gente, não tem nada de judeu na minha família. Então, brigou comigo, isso aí é judeu. Eu coloco aqui na tela agora, um print do padre Joaquim Sanzariaga, falando no seu livro, já tem o que? 50 anos esse livro do padre Joaquim Sanzariaga, o livro Cisma e Fé. Tá em espanhol, mas os ouvintes brasileiros também conseguiram ler, ele dizendo, quando alguém briga com essas organizações, essas sociedades aí, e imediatamente eles acusam de maçom, comunista, infiltrado, modernista, judeu, criminoso. Então, é uma coisa assim, escandalosa. É uma coisa assim, de fato, escandalosa. Um ponto muito interessante do áudio do reverendo padre Gilberto Lima, de São Paulo, é que ele diz o seguinte, esse Guidoni era satanista, vejam o nível da baixaria, Guidoni era satanista, satanista, fez uma abjuração e continua excomungado. Ou seja, na teologia do padre Gilberto, a abjuração que o Guidoni fez não valeu, mas a abjuração que o Gilberto fez valeu. Então, ele falou o seguinte, esse pessoal, eles nos acusam sem provas, porque é uma quadrilha de criminosos que acusa as pessoas, se referindo à ação restauracionista, que é a União do Laicato Brasileiro. É uma quadrilha de criminosos que acusa as pessoas sem ter provas, sem ter documento. Então, Gilberto, deixa eu te lembrar algumas coisas. O e-mail do teu bispo da ICAB eu peguei. O CNPJ da tua empresa, com o comparsa lá, procurado pela justiça por homicídio, eu peguei. Então, o teu testemunho falando que passou uma ou duas vezes na ICAB, e provando que não passou uma ou duas vezes, eu peguei. Então, assim, você diz que o que eu falo é mentira. Não tem documento. Aí você vira e fala, então, o Guidoni é satanista. Rapaz, então, ficou sete anos no seminário satanista. Ah, fez abjuração? Poxa vida, então é bom que as pessoas se convertem e fazem abjuração. Cadê a abjuração do Guidoni? E eu não estou pedindo a abjuração do Guidoni para o Guidoni, e eu estou pedindo a abjuração do Guidoni para o Gilberto. Então, o Gilberto não trabalha aqui no Brasil, ele mora pertinho de onde está a sede da Sociedade Sacerdotal São José. Vá lá, busque a abjuração do Guidoni e mostra. Ele está aqui, o Guidoni, abjurando tal dia, tal data, por satanismo. Com a tua, entre muitas milhões de aspas, abjuração, você não fez questão de mostrar a tua abjuração? Mostra a do Guidoni. Ela não existe. Porque o que acontece é o seguinte, é uma palhaçada depois que briga. Eu avisei, eu gravei um vídeo, eu avisei, eu gravei um vídeo e falei. Então, depois que briga com o Dom Rodrigo, vira judeu infiltrado, satanista, tudo de ruim, tudo de ruim. Não tem nenhum cabimento falar uma coisa dessa, é uma loucura completa. Isso é uma loucura completa. Outro ponto que eu quero aqui salientar é este, que o padre Gilberto fala, o padre Luang Doni está excomungado. Gente, excomunhão é a pena mais grave da igreja católica, não é qualquer coisa. Não é porque assim, sabe, pegou, por exemplo, suponhamos, pegou umas coisas de um padre por aí, foi na casa de um monsenhor, hipoteticamente falando, evidentemente, digamos que, hipoteticamente, um sacerdote vá na casa de um bispo, de um monsenhor, e cate lá umas cruzes, cate lá um, não é, passa a mão, como fala, umas sacras, umas toalhas de mesa, e hipoteticamente, isso não dá excomunhão. Excomunhão é algo grave, gravíssimo. Aí o padre Gilberto diz, ele está excomungado por outras coisas, principalmente por esconder coisas para ser ordenado, e isso dá excomunhão automática. Então vamos lá. O que é esconder coisas? Defina. Qual é a tipificação do crime eclesiástico esconder coisas? É, por exemplo, esconder conta bancária? É, por exemplo, esconder do bispo que teve uma empresa junto com um sócio homicida? Isso é esconder coisas? Ou não? Então, esconder coisas na teologia jurídica do padre Gilberto é o que o agrada. E o que o desagrada? Então, se o agrada, aí é tranquilo. Se o desagrada, aí é crime que dá excomunhão. O que que é? Mas digamos, sim, que o Guidoni odeia, que nem o Dom Rodrigo falou, odeia a obra do bispo e tal. Então, a gente já escutou aquele áudio, né? Então, dona Gislene, é a... Então, assim, Guidoni, que já foi feitor grande do seminário, tá aí, é o seminarista mais antigo de Dom Rodrigo, sete anos no seminário São José, já deu um caminhão de dinheiro para essa obra e tal, somar tudo o que aconteceu nesses sete anos todos. Então, é um infiltrato. Aí escondeu coisas. E aí, ele não tinha o passeio ordenado. Assim, isso dá excomunhão? Primeiro aqui, eu não estou dizendo que o padre Guidoni fez isso. Eu nem sei quais foram as condições porque eu já não estava mais no seminário, na Sociedade Sacerdotal São José, certo? Eu acompanhei de longe. Agora, eu não sei. Agora, o problema é dizer o seguinte. Depois que briga, ah, é um mentiroso, escondeu. Como assim? Como assim? Eu não sei se isso aconteceu. Eu acho que não. Por quê? Claro que eu acho que não, evidentemente. Depois que o Guidoni rompeu com o Dom Rodrigo, não está mais com o Dom Rodrigo, eu virei judeu, o doutor Yuri virou maçom, todo mundo aqui arrumou um podre gigantesco. Daqui a pouco tem uma quadrilha secreta tipo os tecos. Nossa, assim, loucura. Tráfico, sei lá, o que esse povo pode inventar. Só loucura. Muito bem. Então, estão acusando o Guidoni de ter escondido coisas. Primeiro, eu não acho que isso é verdade, porque eu acho que estão mentindo escancaradamente. Agora, eu pergunto, esconder coisas da excomunhão? Então, assim, Dom Rodrigo da Silva, o senhor acha, sua excelência acha, que nós esquecemos quem você é? Sua excelência esqueceu quem você é? Reverendo o Padre Gilberto, vossa reverência esqueceu quem você é? Esconder coisas? Dá excomunhão automática? Porque, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se o Guidoni está excomungado por esconder coisas, vocês dois, os dois sacerdotes, o Padre Gilberto e o Dom Rodrigo, também estão excomungados. Ah, Matheus, qual a sua fonte? Bem, me diga, levante a mão aí, quem é que sabia, na ordenação do Padre Gilberto, na ordenação do Padre Gilberto, que ele era da ICAB. Eu não sabia, na época que eu conversava com o bispo, ele não sabia, na época que eu conversava com os seminaristas, ninguém sabia, e nós ficamos sabendo ali, faltando um mês, umas duas, três semanas, para o Congresso Sede Vacantis Curitiba. E foi uma cláusula, uma coisa assim, foi dita, eu falei, Dom Rodrigo, então, essa questão da ICAB, como é que fica? Não, fica tranquilo que o Padre Gilberto vai explicar tudo no testemunho. Aí, eu, que estava ocupado, eu não assisti o testemunho do Padre Gilberto ao vivo, né, depois eu assisti o vídeo, perguntei pra quem assistiu. Ele falou da ICAB? Ah, falou, eu falei, ah, beleza. Que, assim, na minha cabeça, uma, duas vezes, foi fazer ecumenismo. Foi essa versão que foi passada. Agora, o ponto é o seguinte, vejam só, atenção, atenção. A abjuração é necessária para voltar juridicamente para a Igreja Católica, ponto. Então, a prova que estão apresentando da suposta abjuração do Padre Gilberto é o seu juramento antimodernista, que é a obrigação que todo sacerdote, que é a obrigação de todo sacerdote fazer antes da sua ordenação. Então, supostamente o Padre Gilberto abjurou no dia do seu sacerdócio. Por que isso é importante? Qual a ordem maior antes do sacerdócio, pessoal? O diaconato. Então, quer dizer o seguinte, digamos que é verdade, que o juramento antimodernista sirva como abjuração. Então, Dom Rodrigo ordenou um diácono sem abjuração. Vocês estão entendendo? Porque a abjuração ele só fez, a abjuração ele só fez, a abjuração ele só fez no dia do sacerdócio, na ordenação sacerdotal, na ordenação diaconal não tinha nenhuma, nenhuma abjuração. Então, como é que fica? Primeiro, se escondeu, porque de fato ninguém sabia, tá bom? Ninguém sabia. Você ficou meses como diácono, pelo menos o quê? Uns três, quatro meses ali como diácono. Ninguém sabia desse passado de Cabe, não. Ninguém sabia. Quando o vossa reverência, Padre Gilberto, era diácono, o senhor esteve em Curitiba, na minha casa, foi a Liga do Cristo Rei, a Liga do Cristo Rei, aqui em Curitiba, e eu estava contigo, dirigiu o vosso carro, e eu não sabia de Cabe coisa nenhuma, ninguém ali falava de Cabe. E se fosse uma coisa tão tranquila, ele tinha falado, é, passei pelo Frei Tiago, você tinha dito, passei pelo Mosteiro, você tinha dito, e não falou da Cabe. Então, do Frei Tiago eu sabia, do Mosteiro eu sabia, agora, da Cabe, nem eu nem ninguém sabia. Então, se isso aí dá excomunhão, o senhor está excomunhado. Vossa reverência está excomunhada. Primeiro ponto. Agora, Dom Rodrigo da Silva. Essa é uma história muito boa. Essa é uma história muito boa. Pessoal, vocês já se perguntaram como é que Dom Rodrigo se tornou sede vacantista? Fala pra mim. Respondam-me. Como é que Dom Rodrigo se tornou sede vacantista? Ah, ele era da resistência, isso aí todo mundo sabe, ele estudou sede vacantismo e virou sede vacantista, isso aí todo mundo sabe. Mas e as datas? As datas é que são elas. As datas é que são elas. Então, o que aconteceu foi o seguinte, e eu vou colocando alguns vídeos aqui enquanto eu vou falando. Muito bem. No dia 23 de dezembro de 2017, Dom Rodrigo da Silva foi ordenado por Dom Williamson. Hum, hum. Antes, vamos ver como Dom Rodrigo da Silva diz que conheceu o sede vacantismo. Boa parte de minhas conferências serão tiradas de conferências dadas pelo bispo Donald Sambon, superior, o diretor do seminário da Santíssima Trindade, na Flórida, nos Estados Unidos. Então, boa parte dessas conferências eu ouvi na época que eu ainda era seminarista na França. Praticamente essas conferências foram que me converteram, digamos assim, ao catolicismo tradicional, o catolicismo verdadeiro. Foi feita então no dia 19 de março de 2016 na França. Porque eu estava por lá e tive a oportunidade de ouvir essa conferência dele. E daí veio a minha conversão, digamos assim, à verdadeira doutrina católica. Opa! Então, Dom Rodrigo começou a entender o problema da Missa Non-Nacum, do sede vacantismo, assistindo conferências na França com Monsio Semori em 2016? Mas ele foi ordenado na resistência em 2017? Ué! Ué! Que estranho, né? Que estranho! Aí, muito bem, muito bem. Foi ordenado em dezembro de 2017, entre fevereiro e março, antes da Semana Santa do ano de 2018, o padre Rodrigo da Silva, quando estava no mosteiro, ele grava o seguinte vídeo. Põe que o Papa Libério se desvia da fé. Ou seja, o Libério, esse mesmo Papa, que é o José do Jerônimo, ele se desviava da fé. Tem um desvio na fé. Ou seja, favoreceu a heresia, seja lá o que for. Uma novidade. E não perdeu o heresia, o pontificado por isso. Por esse desvio de fé. E aqui tem várias outras. Mas, várias outras. João de Santo Tomás, o grande teólogo dominicano. Há todavia um acordo dos doutores quanto ao fato de que o Papa pode ser deposto em caso de heresia. Repito. Há todavia um acordo dos doutores quanto ao fato de que o Papa pode ser deposto em caso de heresia. Ou seja, quem vai depor, aí já é outra questão. Mas ele pode ser deposto. E sem perder o pontificado. Alguém tem que depor o Papa. Eu é que não posso depor. Reginaldo Garrigou Lagrange, teólogo também, grande teólogo dominicano. Em suma, como diz Bior, o Papa é constituído membro da Igreja por sua fé pessoal, que ele pode perder. O Papa pode perder a fé pessoal. Por exemplo, ele pode ensinar a doutrina da Igreja publicamente, os dogmas da Igreja podem ensinar, mas não crê em nada daquilo. E nem por isso ele deixa de ser Papa. Como aparentemente é o caso do Francisco. O Francisco não. O Francisco diz heresias publicamente, internamente, de todo jeito. Mas quem vai julgar esse homem? O sede vacante já não. Dizem que é automático. O favão heresia acabou. Já perdeu. E fora de que a noção, o termo, né? Sede vacante sempre foi utilizado quando morria um Papa. Por acidente, peraixo, diz um Papa pode morrer. Claro, falecer. E a sede fica vacante durante um curto período, de 15 a 20 dias, enquanto se reúne os cardeais. Esse termo sempre foi utilizado para esse período da morte do Papa. Agora, a doutrina sede vacantista é uma doutrina moderna, recente. Foi inventada agora há pouco. A gente vai seguir quem? Os teólogos mais tradicionais da Igreja? Ou essas novas doutrinas ensinadas por esses leigos e por esses bispos sede vacantistas? Nós preferimos seguir os teólogos, a maioria dos teólogos da Igreja e Mons. Leféu. Nós somos Leféu. Olha só, nós seguimos a posição de Dom Leféu. Esse sede vacantismo aí é uma loucura. É uma coisa nova. Rapaz, que engraçado. Então, 2016, ele estava estudando com o Mons. Sembo, o Missanon Nakum, né? Ok, beleza. 2017, dezembro, foi ordenado sacerdote pelo do Williamson. Então é da resistência. Fevereiro, ok, contra o sede vacantismo. Aí, em junho, ele grava o vídeo dizendo que a sede vacantista assista. Como vocês sabem, eu fui ordenado sacerdote em 23 de dezembro, ano passado, de 2017. E pertenço também a uma congregação fundada por um dos bispos da resistência, que é o Mons. Jean-Michel Faux. Nesse vídeo importante, me acusam de independência e de não querer rezar, celebrar a Santa Missa e nomear, no cano da Missa, o Bergoglio, né? O Francisco. São duas acusações feitas contra a minha pessoa. Para fundamentar a minha posição, né? Não estou em comunhão com o Bergoglio, nem com o Bispo de Ocesano, por isso que eu não vos nomeio. O Bergoglio não tem a fé católica e, por isso, não deve ser encontrado, contado junto com os que têm a fé católica. Essa posição é a mesma, não é? Dos padres da resistência na França, o padre Iu, o padre Pinot. Também no Canadá, do padre Pierre Roy. E foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre a questão da Missa Unabum, e por que nós não rezamos a Missa Unabum. E depois, me aprofundar nas consequências lógicas, ou nas conclusões teológicas que vêm após isso. E daí, ser acusado de ser de vacantista, pelo mosteiro, pelo Dom Tomás. Eu não posso me apoiar simplesmente no que Dom Lefebvre fez, na fraternidade dele, ou qual era o pensamento dele, ou por que ele agiu dessa forma. Eu preciso de argumentos teológicos para poder trabalhar. Nós preferimos seguir com os teólogos, a maioria dos teólogos da igreja, e o Monsenhor Lefebvre. Monsenhor Lefebvre. Esse vídeo foi tirado do fundo do baú, somente os arquivos da restauração têm isso, ninguém mais. Trabalho exclusivíssimo. Então vocês vejam, vejam a linha do tempo. Antes, enquanto a seminarista na França, eu ri, pessoal, eu ri demais fazendo essa reportagem de hoje. Essa reportagem, eu ri muito. Ri muito. Então, 2016, estava lá aprendendo com o cêmero de ser de vacantismo, isso não, o Nakum, foi aí que ele descobriu a verdade. Aí, em dezembro de 2017, ele volta atrás, foi ordenado por Dom Williamson, era reconhecer e resistir. Em março, fevereiro, março, ele faz o vídeo lá, né, dizendo contra o ser de vacantismo. Dois meses depois, vira ser de vacantista. Rapaz, mas assim, é uma história muito intrincada, muito intrincada. Será que Dom Rodrigo escondeu de Dom Williamson? Olha, eu vou dizer o que fiéis da resistência, fiéis sede de vacantistas que estão com o Dom Rodrigo desde que ele saiu do mosteiro, me contaram. Beleza? Eu conheço os fiéis da resistência que estão na resistência até hoje, que conheceram o irmão Miguel desde que ele chegou lá no mosteiro em 2003, 2014. Conheço os sede de vacantistas que estão com ele, aqui do Paraná, desde ali de 2018, desde a resistência. Tem muitas pessoas, muitas pessoas. O que eles disseram? Como é que foi a história? O ponto é o seguinte, em dezembro, Dom Rodrigo, o Padre Rodrigo é ordenado, o Padre por Dom Williamson. Beleza. Em janeiro, ele começa a fazer as suas viagens. Quem pesquisar no Facebook, o Facebook do Padre Rodrigo, o Dom Rodrigo não usa mais esse Facebook, mas o Facebook está lá até hoje. Você vai encontrar a foto de Dom Rodrigo aqui no Paraná, em Curitiba, com esse pessoal aí que até hoje está nesses meios, é o mesmo pessoal. Aí o que aconteceu? Nas missões de janeiro de Dom Rodrigo, ele fala Olha só, até que eu estou pensando nesse negócio de missão da Unacum, até que um mês depois de ser ordenado, já estava pensando em não rezar missão da Unacum, sede vaca, não sei o que. Aí, as pessoas do Paraná falaram Ei, Dom Tomás, isso alguma coisa está acontecendo, eu estou achando que Dom Rodrigo vai virar sede vacantista. E aí o que acontece? Dom Tomás liga imediatamente para Dom Rodrigo da Silva. Venha para cá agora. E neste meio tempo, Dom Rodrigo estava querendo o quê? Sair do mosteiro, não da administração do mosteiro, mas ele queria arrumar o próprio espaço. Ele queria ser um padre da resistência ligado ao mosteiro, mas autônomo, não independente, autônomo. Ali, na Capela São José, da Grande São Paulo. Foi nesse período que ele já estava buscando a Capela de Atibaia, junto com o Frei Tiago. Pois bem, então Dom Tomás chama Dom Rodrigo da Silva, que história é essa que você está rezando missão da Unacum? Que história é essa que você está virando sede vacantista? E aí, para aplacar a situação, Dom Rodrigo, então, eu vou aqui dar uma conferência contra o sede vacantismo. O sede vacantismo é uma doutrina nova? É uma coisa assim que ninguém sabia antes? Ah, bom, aí Dom Tomás pensa, ah, bom, então, agora que você já se posicionou publicamente contra o sede vacantismo, imagina, você não vai virar sede vacantismo, que isso vai ficar muito feio para a sua história, não é verdade? Então, ele arruma a Capela de Atibaia, reza a Semana Santa, um mês depois, então, estou me ligando ao Dom Tomás, sou sede vacantista. Não, resumição da Unacum, não posso, falei com o Dom Tomás, ele não quis me ouvir. Então, esta é a verdade, os fatos estão aí, eu vou repetir as datas, para que fique bem claro. Ah, mas o Matheus está especulando, então eu darei as datas, os testemunhos, e vocês fazem o que vocês quiserem aí. Em 2016, Dom Rodrigo assistia a aula com o Sr. Sembor. Em dezembro de 2017, ele é ordenado com o Dom Williamson. Em fevereiro, março, ele faz um vídeo contra o sede vacantismo. Em junho, junho e julho, ele vira sede vacantista. Então, se isso, Gilberto, se isso, reverendo padre Gilberto, dá excomunhão automática, vossa reverência está excomungada, sua excelência, Dom Rodrigo, está excomungada, então, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco, vocês falam, estamos todos comungados, incluindo o padre Guidoni. Aí, começa a levar a sério essa teologia de Botequim de vocês. E muito bem, muito bem, o padre Guidoni diz que vai negar tudo isso aí, que ele tem outros motivos que ele vai falar no Brasil quando ele chegar. Vamos aguardar o pronunciamento oficial do padre Luan Guidoni. E agora, para seguir aqui para a análise do áudio do reverendo padre Guidoni, a ligação gravada, antes eu quero fazer aqui o merchan, lembre-se de comprar, a biografia do padre Cinza Riaga, Excomungado. Uma biografia importantíssima para que todos vocês tenham e leiam e conheçam a história do sede-vacantismo, para que vocês não caiam de novo nesse conto do clero. Não confie no clero, essa é a realidade. Então, o padre Guidoni, ele diz que vai negar tudo, que nada disso é verdade, que ele não lembra de ter dito essas coisas para sua excelência, Dom Rodrigo da Silva. E é uma coisa muito interessante aqui, juntando os dois áudios. Dá a entender que um dos motivos do padre Guidoni ter rompido com sua excelência, Dom Rodrigo da Silva, é o fato de Dom Rodrigo ser um bispo escandaloso. Sabe-se lá o que está na ligação completa. Tenham certeza que a ligação não foi ali de cinco minutos e esses áudios vazados, não. A ligação deve ser muito maior do que está acontecendo aí, do que está pública. Então, um dos motivos parece que são os escândalos dos padres de Dom Rodrigo e a administração escandalosa de Dom Rodrigo da Silva. Tanto que o padre Langdoni fala algumas palavras duras sobre o reverendo Leonardo Routes, sobre o reverendo Gilberto, do fato do Routes não saber rezar missa, do Gilberto não saber rezar missa e ser da Icabe. E aí fica uma situação complicada. E eu quero aqui aproveitar para fazer a minha defesa. Sua excelência, Dom Rodrigo, se referindo a mim no áudio, diz que eu sou de família judia. Primeiro, não sou. Estou trabalhando com fatos. Não sou de família judia. Segundo, não sou eu que estou apresentando nada contra os judeus. É a sua excelência, Dom Rodrigo. Agora, digamos que existe um problema em ser de família judia. O que eu não estou dizendo. Quem está dizendo é Dom Rodrigo. Muito bem. Então, se Dom Rodrigo tem um problema com os judeus, segundo dá a entender por seu áudio, por que ele tem problema com este suposto judeu, que eu não sou, e não tem problema com o judeu do Padre Routes. Porque o Padre Routes é judeu. O Padre Routes é judeu. Então, está aí. Vou colocando os prints enquanto eu falo. Você pesquisa no YouTube. Routes, Ju. Aparece lá um monte de rabino chamado Routes. Né? Vai ver a história da família. É da Alemanha lá, o local de judio. Judeus. Então, eu não estou apresentando nenhum problema contra os judeus. Quem está apresentando é Dom Rodrigo. Então, Dom Rodrigo, você tem problema com os judeus? Por que tem problema comigo, que eu não sou judeu? Mas você está dizendo que eu sou. E não tem com o Routes. Por que que o Sua Excelência não tem problema com a judia da vossa abadesa? Vossa abadesa é judia. Dulce. Como é que é? Hardon Almazan. Os prints estão aí na tela. Então. Cefardita. Aí, quando é que a gente dá dinheiro, quando trabalha contigo, não tem problema. Aí, quando sou eu, tem muito problema. Então, o padre Vergara já advertiu nos vídeos postados aqui no canal que a sociedade secreta dos tecos tem este exato mesmo modus operandi. Quando brigam com eles, quando alguém briga com os tecos, os tecos acusam. Ah, é judeu, é maçom, é não sei o que. Então. Tem prova? As provas aqui de que a Dulce, de que o outro aqui são judeus, está aí. Eu não sou. E antes que alguém falhar, mas se pesquisar ali, como eu estou colocando agora na tela, Larsan, vocês vão achar. Não. Veja só. Larsan é uma coisa. Os Larson com O. Os americanos são outra parada. Quando você pesquisa por fonética parecida a Larsan, Larsan e Larson parece a mesma coisa. Agora, você pesquisa exatamente Larsan. Não tem nada. O Cotrim, que é minha família, é portuguesa. Então, tem nada de judeu na minha família. Quem está apresentando o problema é o Dom Rodrigo. Aí, eu estou dizendo o seguinte. Se você pesquisar Ribeiro, que é o sobrenome de Dom Rodrigo, lá com a fonética, vai aparecer o nome de Dom Rodrigo. Então, antes que alguém diga, ah, o Larsan também é judeu, está aqui a prova. Mentira. Porque se você for aplicar o mesmo princípio para mim, então o Dom Rodrigo também é judeu. Então, eu não acho que ele é judeu. Eu sei que ele não é. Eu sei que a sua família não é de judeus. E a minha também não é. Eu tenho certeza disso. Agora, a Dulce é de família judia e o Routes é de família judia. Então, aí não tem problema. Então, é uma palhaçada utilizar argumentos tão baixos. Eu nunca esperei ver isso de um bispo. Coisa vil, gente baixa, gente suja. É sujeira. É baixaria. É baixaria. E bem, por falar em Routes, por falar em Routes, um dos motivos apresentados pelo padre Luang Doni para sair da Sociedade Sacedadotal São José é o fato do Routes não saber rezar a missa, ser um modernista escandaloso. Diz até que és um retardado mental. Pois bem, pois bem, esta semana, o senhor Diogo Ruffel, do Rio Grande do Sul, publicou os prints, ou autorizou a publicação dos prints, dizendo que o reverendo padre Leonardo Routes acredita na validade do sacramento dos Novos Ordô. Ele acredita que o irmão dele, que é um padre do Novos Ordô, é padre de verdade. Acredita que ele foi ordenado sob condição, porque já era padre antes. Que todas as confissões que ele fez no modernismo, todas as missas que ele celebrou no modernismo eram válidas. Ah, muito bem. E isso aqui gera uma série de problemas. Porque o padre Doni diz, o padre Routes não é um sacerdote treinado, não podia ter sido ordenado, o Dom Rodrigo foi um escandaloso. Então ele diz isso. E de fato, ele é. De fato, ele é. Só que aí, Dom Rodrigo diz o seguinte, mas eu já tinha conversado com o Dom Dola. Primeiro, Dom Dola faleceu em abril de 2022. O padre Routes chegou oficialmente no Seminário São José em novembro, no Congresso Sede Vacantista. Novembro de 22. Então veja, aqui tem algum problema. Ou Dom Dola não autorizou, que é o que eu acho que aconteceu, ou, ou, ou. O padre Routes, sendo o sede vacantista, sabendo, supostamente, que as missas que ele celebrava no Novo Zodo eram inválidas, as confissões que ele dava eram inválidas, ficou lá, durante alguns meses, celebrando uma missa inválida, com autorização de Dom Dola. Então, eu não quero pensar que Dom Dola faria uma coisa dessa. Dom Dola, que eu saiba, nunca cometeu esse escândalo assim, de ordenar um sacerdote, não tendo um dia de seminário. É uma coisa escandalosa. Aí Dom Rodrigo tá tentando jogar isso na conta do falecido Dom Dola. É fácil, morreu, não tem como se defender. Então, Dom Rodrigo aceitou um sacerdote durante meses, segundo o padre Guidoni, e segundo as evidências, um dos fatos, rezou missas sacrílegas ilícitas e inválidas, porque ele não era padre. Então, é muito complicada essa situação. É muito complicada essa situação. E vai dizer o quê? Que não era? Padre Routes, aqui eu te questiono. Você publicou no seu documento recente que nunca acreditou na validade dos Novos Sacramentos. Não falam assim as letras todas, né, porque não quer pegar mal com todo mundo, mas que o povo tá dizendo por aí, o povo entenda, o Diogo Ruffel. Então, o senhor acredita ou não acredita na validade dos Sacramentos Novos Ordo? Sim ou não? Responda-me, padre Routes. Padre Routes, diga, reverendo, o senhor acredita na validade dos Sacramentos Novos Ordo? Sim ou não? Padre Routes, o senhor foi ordenado sob condição? Sim ou não? O reverendo acredita que era padre antes da ordenação de Dom Rodrigo? Sim ou não? Responda de modo claro, sem subterfúgios. Foi ou não foi? É ou não é? Crê ou não crê? Eu disse isso aqui há meses atrás. Falaram que eu era mentiroso. Então, pena que eu não tenha provas, mas agora tem o testemunho do senhor Diogo Ruffel dizendo que sim, vossa reverência acredita nos Sacramentos Novos Ordo. Isso é um escândalo para o sacerdote sede-vacantista. Um escandalô. Se for por essa razão, o padre Guidoni, de fato, está justificado de sair desse antro de sacrilégios, de negociadores da fé, traidores de Cristo. Padre Routes, o senhor acredita ou não acredita? Essa é a resposta que tem que ser respondida. O reverendo continuou no Novos Ordo celebrando Missa Sacrílega, sim ou não? Dom Rodrigo da Silva, não pensaste nisso? Só pensou num padre que ia chegar para você? Vossa reverência, vossa excelência disse, conhece o Routes há mais de 10 anos. E isso torna a situação muito pior. Pergunta que não quer calar. Por que o padre Routes saiu da Fraternidade Sacerdotal São Pio X? Será que tem alguém no mundo que sabe? Pergunto. Será que tem algum clérigo da Colômbia que sabe? Dom Altamira, será que o senhor sabe? Será que a vossa excelência sabe por que o padre Routes saiu da Fraternidade Sacerdotal São Pio X? Queremos respostas. Respostas? Ai, mas é um povo que caça confusão. Ué, se é tudo mentira, não tem prova, não tem documento nenhum, então explica aí, acredita ou não acredita? Então, venham a público e esclareçam. E se for para botar o Guidoni para fora, façam um documento falando Padre Guidoni foi expulso por razão A, por razão B e tal. Agora, ficar mandando áudio, com indiretinha, postando fotinha no status, achando que a gente não sabe. Ai, que deve haver, é uma palhaçada. Nunca esperei isso de um bispo serivacantista que se dizia o mais radical da igreja católica. Não é coisa nenhuma, vossa excelência é da área mais liberal da igreja católica. Seus padres, eu não sei se sequer são da igreja católica. Não sei se tem a fé católica. Então, esta é a situação lastimável, lastimável, da sociedade sacerdotal São José. Uma sociedade escandalosa. Eu não sei o que aconteceu, não foi divulgado o que aconteceu, mas para o reverendo Padre Guidoni ter saído em menos de um mês, deve ter sido gravíssimo. Vocês imaginem o que aconteceu para, em um mês, o padre sair da sociedade? Deve ter sido algo escandaloso, o que aconteceu? Queremos saber o que aconteceu. Não é possível que a situação continue como está. Respostas têm que ser dadas. Então, aí quando o Dom Rodrigo vai tentar explicar por que ele saiu, ah, porque trabalha com o La Sampio, infiltrado, a maçonaria, o judeu, o que é isso? Assim, é uma palhaçada. Eu avisei que isso ia acontecer. Padre Guidoni, Padre Guidoni, o senhor, a vossa reverência, reverendo, se o senhor assistisse o canal, o senhor saberia que isso aconteceria contigo? Eu avisei, aconteceu comigo, antes de todos, depois aí já tinha falado umas coisas aí do Dr. Yuri. Agora, é a vez do senhor, é a vez da vossa reverência. Então, uma palhaçada, uma palhaçada. Esses são os meus comentários finais. O Padre Holtz, que é judeu, tem que ter sua honra defendida. Ele que defenda sua honra, porque o Dom Rodrigo não vai defender nada. Padre Holtz, responda. Vossa reverência, acredita ou não acredita, foi ou não foi, é ou não é, o que o senhor pensa? Fale de uma vez. Dom Rodrigo, expulse de uma vez, com documento, fala o que está acontecendo e esclareça a situação. Por hoje é isso. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comprar o livro da biografia do Padre Joaquim Sanzarriaga, que já avisou que tudo isso acontecia com o clero. Não confie no clero, é o cleriú. Isso aqui não é o clero, é o cleriú. A palavra pejorativo é para esse clero liberal, Halimã. Então, é um absurdo. Eu espero que as coisas aconteçam. Quando o reverendo Padre Guidoni chegar ao Brasil, nós entraremos em contato com ele e vamos ver como ficarão as coisas. No mais, é isso. Só Cristo é Rei. Viva o Padre Joaquim Sanzarriaga. Não vai ter Halimã. Fogo no mundo. Viva o Padre Davidson. Não vai ter Halimã. Viva o Padre Davidson.